Fala pessoal, se vocês tem conta na PicPay e cartão de crédito, fique muito atento porque novamente o PicPay voltou a reduzir e cancelar a função crédito de alguns clientes. Se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês de forma rápida a notificação que o PicPay está enviando para alguns clientes que irão receber redução de limite no cartão de crédito, tá bom? Então, vem comigo! Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, e antes de começarmos aqui a falar da redução de limite do PicPay, quero deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartão de crédito que estão com boa taxa de aprovação. E além do mais, são contas gratuitas e cartões com anuidade zero, galera. Então, apoia esse vídeo, corre lá e aproveite. E se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, logo apoia esse vídeo você pode clicar aqui no link na descrição e participar de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e novos fintechs que estão abrindo a cada dia, tá galera? Lá tem vários participantes e com certeza um deles pode estar te auxiliando com sua dúvida. Bom pessoal, e o PicPay há dois meses atrás reduziu o limite de vários clientes, né? Inclusive, muitos clientes que utilizavam normalmente a função crédito tiveram não apenas a redução no limite, mas tiveram a função crédito cancelada definitiva, é isso mesmo. Muitos voltaram novamente para o cartão débito, é isso mesmo galera. Então, quero te falar novamente que o PicPay voltou a reduzir o limite de alguns clientes e a notificação que alguns clientes estão recebendo, pessoal, é essa daí que você acompanha na tela. PicPay. O limite do seu PicPay Card será reduzido. Olá, em função de análise que consideram o uso dos nossos produtos, regras, do serviço e fatores do mercado, identificamos a necessidade de reduzir o limite do seu PicPay Card. Nos próximos dias, verifique no seu aplicativo o novo limite disponível. Tá aí pessoal, essa é a notificação que o PicPay está enviando para alguns clientes a respeito da redução de limite nos próximos dias, tá? Lembrando que essa notificação os clientes estão recebendo através do Gmail, tá galera? Então, fique atento se você tem conta na PicPay e a função crédito do cartão. Comece a fazer a movimentação do seu cartão na função crédito, na função débito e também deixar o dinheiro reservado aí na conta corrente, tá galera? Isso é muito importante para a análise do PicPay. O que acontece é que muitos clientes estão com a conta parada, não estão utilizando o limite do cartão de crédito e após o PicPay fazer essa avaliação, acaba fazendo a redução de limite de alguns cartões de crédito, né? E muitos outros acabam perdendo de forma definitiva a função crédito, ficando apenas com a função débito, tá? Por isso é muito importante você fazer a movimentação do seu cartão e também a movimentação na sua conta, tá? E antes de finalizar esse vídeo, quero saber, você também teve redução de limite no cartão de crédito PicPay? Comente aqui abaixo, ok? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo e assim que é possível estarei respondendo cada um de vocês. E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, tá galera? Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito e contas digitais de forma totalmente gratuita. Então, corre lá e aproveite. Link na descrição. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço a todos vocês! Um forte abraço a todos vocês! E aí E aí